Eu te agradeço, Deus, sim, eu pra te ouvir O meu teu valor é o que me faz crescer Vivo minha fé, não assim Eu não falo, Deus, eu sou Deus, eu sou Cristo Eu te agradeço, Deus, sim, eu pra te ouvir O meu teu valor é o que me faz crescer Eu vivo pela fé, não assim Eu não falo, Deus, eu sou Deus, eu sou Cristo Você mudou a minha história Não sei se o que ninguém podia imaginar Você acreditou que isso é tudo Sou vivo pra você, eu sou doutor A honra, a glória, a força E o amor, Deus, que eu me levantar Das minhas mãos, é pra dizer Eu te perguntei, eu sou Deus, eu sou Deus A honra, a glória, a força E o amor, Deus, que eu me levantar Das minhas mãos, é pra dizer Eu te perguntei, eu sou Deus E glória, aleluia Quem está nos visitando pela primeira vez hoje, deixa de ver Aleluia Amém? Oi, meus irmãos e irmãs, você vai receber um abraço da igreja E é já Amém? Vamos aí, aleluia Amém? Abençoe o nosso Jesus Glória a Deus Quero chamar as crianças aqui na frente